Escondida abaixo da superfície, a vida de milhares de espécies passa despercebida. No oeste do estado do Paraná, um grupo de pesquisadores brasileiros busca revelar as espécies de peixes de uma bacia hidrográfica. Este documentário os acompanha da universidade, aos rios e da terra firme ao mundo subaquático. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cerca de 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água. Abaixo da superfície, um grupo de animais prospera nesse ambiente. Os peixes Esses são animais vertebrados, ou seja, possuem o esqueleto interno com a coluna vertebral e crânio, Assim como os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Existem mais de 36 mil espécies de peixes, representando um número maior do que todas as espécies de vertebrados terrestres somadas. Uma porção considerável dessa diversidade é encontrada nos mares e nos oceanos, mas surpreendentemente é na água doce que se encontra o maior número de espécies. Rios, lagos e planícies alagáveis cobrem menos de 1% da superfície do planeta e, incrivelmente, abrigam um quarto de todas as espécies de vertebrados do mundo. Os peixes é um grupo muito importante em todos os sentidos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ecológico. Já são catalogados um pouco mais de 36 mil espécies de peixes e, deste número, um pouco mais da metade são espécies de água doce. Só para este ano, mais de 100 espécies já foram descritas. Então, há todo ano novas descobertas e, sim, ainda há muito para a gente estudar, descobrir. O Brasil abriga a maior reserva de água doce líquida do mundo, com uma tensa rede de rios e riachos fluindo em seu território. As espécies de peixes de muitos desses rios ainda não foram investigadas por cientistas e pesquisadores. E dezenas de espécies ainda são descobertas todos os anos. Analisando a América do Sul em termos de número de espécies de peixes de água doce, já são conhecidas hoje, pela ciência, cerca de 5.750 espécies. Mas a estimativa é de que esse número chegue entre 8 a 9 mil. E o que significa que cerca de um terço das espécies de peixes de água doce da América do Sul ainda estão para serem descobertas. Tamanha riqueza de espécies se reflete numa deslumbrante variedade de formatos, cores e comportamentos. Abaixo da superfície, cada uma dessas formas de vida realiza funções importantes em seu ambiente. Espécies como, por exemplo, o cará, zoiudo, utilizam as branquias para filtrar o alimento encontrado no sedimento. Ao fazer isso, os nutrientes que estavam no fundo do rio ou aderidos às superfícies retornam para a cadeia alimentar. Esse hábito alimentar levanta partículas de alimentos na água, que são aproveitadas por outras espécies de peixes, como, por exemplo, os lambarezinhos. Toda vida no planeta se mantém por meio de um equilíbrio dinâmico. Isso porque toda a matéria e a energia disponível no ambiente estão em constante transformação. E a própria existência humana depende desse equilíbrio, porque os ecossistemas, o ambiente, prestam uma série de serviços ambientais, os famosos serviços ecossistêmicos, para os seres humanos. E os peixes atuam nesses serviços ecossistêmicos também. Tem algumas formas mais óbvias, como, por exemplo, o fornecimento de alimento, o comércio de peixes ornamentais, mas de outras formas não tão óbvias assim. Como, por exemplo, algumas espécies de peixes se alimentam de sementes e, ao fazer isso, atuam como dispersoras de algumas espécies de plantas, ajudando, por exemplo, na manutenção da mata ciliar, a vegetação do entorno dos rios. Um outro exemplo bastante interessante é no caso de espécies de peixes que se alimentam por raspagem, como é o caso dos cascudos ou da curimba. Essas espécies se alimentam raspando superfícies duras, como pedras, troncos, e se alimentam de micro-organismos que vivem associados a essa superfície. E, ao fazer isso, essas espécies estão indiretamente contribuindo para a manutenção da qualidade da água. Ou seja, todas as espécies, o ambiente, participam desse equilíbrio dinâmico que sustenta a vida no planeta. O equilíbrio dinâmico é mantido por meio de uma complexa rede de interações entre as espécies e entre as espécies e o ambiente. Como a nossa visão geralmente está limitada àquilo que está acima da superfície, muitas dessas interações podem acabar passando despercebidas. Mas a saúde dos ambientes aquáticos é interligada com a saúde dos ambientes terrestres. Essa dificuldade em observar o que está acontecendo abaixo da superfície também dificulta a nossa percepção dos impactos que temos causado nesses ambientes. A bacia hidrográfica é um limite natural, a geografia que delimita as bacias hidrográficas. Por definição, a bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas delimitada por um divisor de águas, pelo rio principal e pelos seus afluentes. Então, é um elemento natural, sistêmico e integrado. Tudo o que acontece dentro desses divisores de água vai se refletir diretamente nos cursos hídricos presentes dentro dessa bacia hidrográfica. Especialmente em rios e riachos, mas também em menor grau nos rios maiores. Os peixes dependem de matéria e energia incorporados do ambiente terrestre. Seja para a alimentação ou para o abrigo. Algumas espécies são especialistas e requerem condições ambientais específicas para sua sobrevivência, como o peixe-galho. Enquanto outras são resistentes e generalistas, se adaptando em diversas condições, como os lambaris. Todas as ações, todas as atividades humanas que ocorrem na bacia hidrográfica, ela reflete em todo o ecossistema. Por exemplo, a retirada da mata ciliar. O impacto em todos os ecossistemas, vou pensando nos rios, é muito grande, porque essa interface água e terra, há interações ecológicas. Então, se você retira a mata, então aquele ambiente que, por exemplo, proporcionava da terra para água, alimento, para peixes ali, por exemplo, uma fruta que cai, uma semente, folha e os hábitas, a complexidade de hábitas que é organizado ali, por exemplo, é importante. Então, se você retira isso, o impacto na diversidade de peixe, não só nos peixes, mas na biota como um todo, mas ele é realmente expressivo ali. Uma grande parcela dos peixes brasileiros são riofílicos, ou seja, possuem seus corpos, comportamentos e estratégias de vida adaptadas para viver em ambientes de água corrente. O fluxo natural dos rios guia a vida dos peixes. No entanto, ações humanas como a construção de barragens estão transformando rios de água corrente em lagos artificiais de água lenta. Nesses ambientes alterados, espécies adaptadas ao estilo de vida sedentário em águas calmas se tornam abundantes, enquanto aquelas que preferem ambientes de correnteza são drasticamente reduzidas ou extintas nesses locais. Outro relevante impacto humano no ambiente é a introdução de espécies não nativas. Na bacia do alto rio Paraná, dezenas de espécies não nativas foram introduzidas pelo homem, como o tucunaré, o cará zoiudo, o cará porquinho e o pacu prata. Essas espécies podem ser favorecidas por outros impactos humanos, como a alteração do ambiente da correnteza em lagos artificiais e a degradação da vegetação nativa. Como consequência, as espécies não nativas interagem com as demais espécies e podem causar eventos em cadeias que impactam todos os níveis de organização do ambiente. É muito interessante perceber que nós participamos desse equilíbrio dinâmico. Afinal, nós somos uma espécie no planeta. E quando a atividade humana não respeita os limites impostos pelo ambiente, pode ocorrer uma série de desequilíbrios ambientais. Por exemplo, muitas espécies de peixes controlam uma quantidade grande de determinados invertebrados. Então, há um equilíbrio. Se a gente quebra esse elo, consequentemente, os problemas vão começar a acontecer. Então, isso vai virando um efeito dominó. A bacia hidrográfica é uma unidade de gestão territorial justamente pelo fato de que é um limite natural. E, ao mesmo tempo, além de ser um limite natural, a Lei das Águas, a Lei 9.433, de 1997, ela define que todo e qualquer planejamento ambiental focado em recursos hídricos deve acontecer e deve priorizar a bacia hidrográfica como unidade de estudo. Porque todos os processos que ocorrem dentro desses divisores de água vai refletir em toda a bacia hidrográfica. Então, um estudo ambiental, ele deve acontecer sempre priorizando um limite de uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias hidrográficas, que é o que a gente define também como unidades hidrográficas. Então, essas várias bacias, elas podem ser úteis para planejamento urbano, planejamento rural, projetos de conservação, projetos de manejo, visando sempre a melhoria da qualidade da água desses cursos hídricos. Eu acho que agora é o momento de a gente voltar realmente os olhos para a conservação, preservação e a restauração. Um dos primeiros passos para conservar a bacia hidrográfica é conhecer as espécies que ali vivem. Por isso, um grupo de pesquisadores brasileiros, liderado pelo professor doutor Heleno Brandão, decidiu investigar a fauna de peixes de um rio, no oeste do estado do Paraná. A bacia hidrográfica do Paraná III envolve um conjunto de rios, de sub-bacias, que drenam diretamente o lago do Taipu. O reservatório do Taipu foi inundado em 1972, logo após a construção da usina hidroelétrica do Taipu, e aí, por conta disso, foi delimitada uma unidade de gerenciamento. Essa unidade de gerenciamento, denominada de bacia hidrográfica do Paraná III, na verdade é uma unidade hidrográfica, com rios localizados aqui na margem brasileira e na margem paraguaia também, todos eles drenando em direção ao reservatório do Taipu. E dentro desse conjunto de rios, nós temos uma das maiores bacias, que é a bacia do rio São Francisco. Nós temos a bacia do São Francisco falso e a bacia do São Francisco verdadeiro, braço norte e braço sul. E essas bacias, elas são, por serem as maiores bacias da BP3, elas têm uma importância maior. Ou seja, tudo aquilo que acontece nessa bacia do São Francisco falso, na bacia do São Francisco verdadeiro, se reflete diretamente no lago do Taipu. É muito importante que a ciência faça parte dos dados que sustentam a tomada de decisão. A investigação dos impactos ambientais, por exemplo, ela pode ser, em muitos casos, limitada pela falta de informações sobre a biodiversidade local. Essa é a importância dos inventários de fauna, porque eles fornecem um registro histórico do estado atual da biodiversidade. O objetivo de um inventário de espécies é identificar os organismos que vivem em um local, trazendo uma série de informações, como os nomes científicos, distribuição geográfica, abundância de indivíduos e estado de conservação. Mas por trás de uma lista de espécies, se esconde um trabalho difícil que se inicia por meio de uma pesquisa e planejamento dos melhores métodos e locais para que as espécies sejam capturadas. A equipe de pesquisadores selecionou 12 pontos de coleta de peixes ao longo da bacia hidrográfica. Seis locais foram selecionados ao longo do canal principal. E em outros seis, em rios menores, que fluem em direção ao canal principal. Durante um ano, cada um dos 12 locais foi monitorado de 3 em 3 meses, totalizando 48 amostragens da bacia. Para fazer um levantamento tiofaunístico, é uma série de fatores que é necessário levar em consideração. Primeiro ponto é planejamento. Tem que levar em consideração o recurso financeiro, a equipe, a estrutura. E aí você vai determinar o mosaico que você quer amostrar. E essa amostragem tem que ter uma representatividade. Senão você não consegue responder as perguntas. Trabalhos de levantamento de espécies começam muito antes de ir para campo, coletar as espécies e termina muito depois de você ter esses dados. Num primeiro momento é muito importante definir com clareza qual é o objetivo do trabalho e definir quais serão os melhores equipamentos e métodos para atingir esse objetivo. Então é feito um planejamento, onde se define onde se coletará essas espécies, com que frequência essas espécies serão coletadas, durante quanto tempo. E uma boa prática para minimizar a possibilidade de erro durante as expedições é realizar a organização do material com bastante antecedência. E uma conferência no início de todas as expedições. O Rio São Francisco, falso braço norte, não é navegável em muitos trechos. Então, as expedições até os pontos de coleta dos peixes ocorreram por terra. Durante toda a pesquisa, a equipe percorreu aproximadamente 2.250 quilômetros, com uma média de 563 quilômetros por expedição e 117 quilômetros por dia. Para escolher os pontos amostrais, nós trabalhamos com a plataforma Google Earth. A partir dessa plataforma, nós traçamos as rotas, selecionamos as estradas e estudamos o acesso ao ponto que nós gostaríamos de chegar. Sempre antes de ir para campo, corriam as reuniões, então cada membro da equipe já sabia o que ia fazer lá no campo. A gente colocava, por exemplo, nós trabalhamos com um planilha Excel, então nós colocavamos as funções de cada um. Claro que chega lá no campo, um ajuda o outro, sem dúvida, mas a gente já tinha um foco. E eu acho que isso ajudou bastante. Espécies muito parecidas entre si dificultam a identificação dos peixes ainda em campo. Por esse motivo, a coleta dos indivíduos e posterior identificação em laboratório é indispensável para um inventário de peixes. A coleta científica, realizada de acordo com a legislação e devidamente autorizada pelo CISBio, não impacta de maneira significativa as populações naturais. Na verdade, essa prática contribui de maneira crucial para a conservação das espécies, pois cada exemplar capturado traz consigo um conjunto de dados sobre sua biologia que poderão ser investigados em pesquisas futuras. É muito importante que pesquisas de inventário de espécies consigam registrar de maneira confiável aquela comunidade que vive ali. E para que isso seja possível, é interessante utilizar uma variedade de métodos que permitam explorar os diferentes ambientes aquáticos, como diferentes profundidades, diferentes tipos de substrato, como substratos de areia, cascalho ou de pedras, a presença de troncos, por exemplo. No nosso caso, nós utilizamos quatro equipamentos. Nós utilizamos um conjunto de redes de espera, com malhas de 3 a 7 centímetros, que ficaram expostas por aproximadamente 12 horas no ambiente. Esse é um método que consiste em uma rede retangular, com diferentes tamanhos de malha, que capturarão os peixes que passam através dessas malhas. Nós utilizamos as peneiras, que são importantes para coletar espécies de pequeno porte, que vivem junto à vegetação ou na margem dos rios. Também utilizamos a rede de arrasto, que consiste em uma grande rede retangular, que é puxada por duas pessoas em direção à margem. E nós utilizamos também um conjunto de tarrafas, que consistem em uma rede circular, com pesos nas margens, que é lançado e se abre ainda no ar e captura os peixes ao cair e afundar na água. A grande variedade de formatos, tamanhos e comportamentos dos peixes reflete os diferentes ambientes que as espécies ocupam. Para capturar o maior número de espécies possível, os pesquisadores devem utilizar um conjunto de técnicas e equipamentos adequados aos diferentes ambientes aquáticos, pois ambientes diferentes abrigam também espécies diferentes. E existe uma certa seletividade dentro de cada um desses métodos. Por exemplo, as redes de espécies são melhores para capturar espécies de médio ou grande porte, enquanto os outros métodos são melhores para capturar espécies de pequeno porte, que representam uma parcela significativa da diversidade de peixes de água doce do Brasil. Em muitos casos, pesquisas de levantamento de espécies necessitam retirar os peixes do seu ambiente natural e incluí-los em coleções científicas. Para reduzir o sofrimento animal, Lucas prepara uma solução anestésica à base de óleo de cravo para a eutanásia dos peixes. Em campo, imediatamente após a coleta dos peixes, eles são transferidos para essa solução anestésica. Esse procedimento garante aos peixes uma morte rápida e como mínimo de estresse possível. Quando nós recebemos os peixes, após a eutanásia, nós utilizamos, via de regra, o formal 10%. Nós aplicamos o formal 10% de maneira homogênea no corpo do peixe. Depois, a gente coloca esses animais em tambores, contendo também o formal 10%. Depois que a gente retira do formal, a gente passa esses peixes para tambores com álcool 70%. Esses peixes vão ficar dentro desse tambor com álcool 70% por tempo indeterminado. Esses organismos, eles vão receber um bócher. Esses peixes, eles ficam disponíveis para a comunidade científica e também a comunidade externa. A partir desses organismos, os pesquisadores podem fazer trabalhos com evolução, filogenia, sistemática, ecologia, em inúmeros trabalhos. Além disso, a coleção também contribui com trabalhos com viés específicos da educação. Nós recebemos alunos da rede pública, da rede particular, por meio de oficinas. Então, há uma contribuição com a comunidade externa e também com a comunidade científica. O pequeno peixe Mato Grosso, popular em aquários, possui uma coloração vermelho vivo na natureza. Mas após a conservação em álcool, apresenta apenas uma coloração de fundo amarela e pigmentos pretos. Os taxonomistas de peixes, cientistas especializados na identificação e classificação das espécies, geralmente descrevem as espécies com base em animais preservados em álcool. Depois de coletar os indivíduos e fixá-los, nós realizamos uma triagem inicial, uma separação, com base nas principais características visíveis, como o tamanho, o formato do corpo, padrões de coloração. Cada uma dessas possíveis espécies, que num primeiro momento nós chamamos de morfotipos, são separados de acordo com o morfotipo, o local de captura e a data. De todos os indivíduos capturados ao longo das quatro expedições, sejam grandes ou pequenos, um por um, Lucas os separa conforme a espécie, local de captura e data. A semelhança entre algumas espécies pode ocultar uma diversidade de espécies ainda pouco conhecida. Após a separação inicial, uma nova análise mais rigorosa é feita, atentando-se aos detalhes, como números de escamas, raios das nadadeiras e quantidade e formato dos dentes. Cada uma dessas possíveis espécies será reanalisada para se chegar no menor nível, na menor categoria de identificação possível, que é a espécie. Para fazer isso, no caso dos peixes, por exemplo, nós precisamos obter alguns dados daqueles animais e comparar esses dados com a literatura científica, artigos ou livros publicados. E também podemos fazer comparações diretas com outros peixes que estão depositados em coleções e museus. Em alguns casos, também é importante fazer alguns procedimentos químicos que revelam algumas características, como, por exemplo, o esqueleto, e algumas identificações só podem ser confirmadas caso esses procedimentos sejam realizados. Depois de ter identificado as espécies, nós precisamos depositar um pouco desse material em coleções e museus, porque esse material servirá como testemunho desse registro naquela localidade, além de servir como fonte de dados para diversas pesquisas. Após confirmar a identidade de todas as espécies, o inventário está completo. A CIDADE NO BRASIL Abaixo da superfície das águas correntes da bacia do rio São Francisco Falso Braço Norte nadam escondidas da visão humana 58 espécies de peixes. De espécies que não passam de alguns centímetros a grandes e poderosos predadores. O grupo de peixes com maior número de espécies inclui aquelas popularmente conhecidas como Lambaris e Tetras. Apenas nessa família, 21 espécies foram registradas na bacia. Ocultos pela turbulência das águas, Lambaris formam grandes cardumes e eles estão aqui por um motivo. Comida. Os Lambaris se mantêm nadando constantemente e esperam por alimentos transportados pela correnteza. Os Lambaris, assim como muitas outras espécies de peixes, dependem do alimento produzido no ambiente terrestre. Durante milhares de anos, as relações entre as espécies sustentaram uma abundância de vida na mata atlântica, criando relações íntimas entre peixes de água doce e a floresta saudável. O uso antrópico, ele é bastante importante quando a gente fala de conservação de bacias. Porque quando você tem um uso adequado, ou seja, quando as matas celiares estão bem preservadas, quando as nascentes estão bem preservadas, quando as atividades urbanas, rurais, industriais, respeitam esses limites, os limites focados ali nas áreas de preservação, a gente costuma ter uma qualidade ambiental maior na bacia biográfica. Ou seja, se você tem um uso adequado com práticas de manejo e conservação, todo esse sistema, ele tende a ficar equilibrado. Em contrapartida, quando a gente faz um uso inadequado, por exemplo, quando a gente ocupa as nascentes, quando a gente desmata até próximo do leito do rio, quando a gente coloca poluentes de forma inadequada numa carga muito alta nos cursos hídricos, a gente está gerando uma série de processos que vão degradando essa bacia biográfica ao longo dos anos. Principalmente quando a gente pensa em atividades de alto impacto. Então, se você consegue fazer um bom uso, um bom planejamento, se você consegue dosar a quantidade, monitorar a quantidade de poluentes que está chegando nesse rio, automaticamente essa bacia biográfica tende a ter uma qualidade ambiental maior. Ou seja, costuma ser uma bacia mais preservada, com os rios mais limpos, nascentes mais preservados. E tudo isso é bastante importante quando a gente pensa nos peixes que estão presentes nesses rios, quando a gente pensa em toda a biota e todos os ecossistemas presentes dentro dessa bacia hidrográfica. Trabalhos com viés da conservação trazem conhecimento que vão auxiliar inúmeras estratégias a depender do ecossistema, a depender da bacia hidrográfica, cada bacia hidrográfica tem as suas especificidades. Então, esses trabalhos distribuídos no planeta auxilia com inovações para conter os impactos inerentes ao tempo atual. Então, nesse trabalho nosso, por exemplo, a gente registra algumas espécies não nativas e o impacto dessas espécies não nativas, eles são bastante intensos, provocando, em muitos casos, até mesmo, a extinção de outras espécies ou a diminuição da diversidade de espécies naquele determinado ecossistema. No reservatório de Itaipu, um peixe não nativo dominou esse ambiente, o tucunaré amarelo. Essa espécie é nativa da bacia dos rios Tocantins e Araguaia, mas foi amplamente introduzida pelo homem em diversos rios do Brasil e do mundo, especialmente em reservatórios. Mas onde sua presença não é natural, essa espécie causa impactos preocupantes ao meio ambiente. O tucunaré, na região da bacia amazônica, tem uma importância no ciclo ecológico, dentro dos nichos trópicos ali, daquela região. Mas quando esse animal é introduzido para outros locais, para outras bases hidrográficas, ele sim causa um prejuízo, um impacto negativo naquele ecossistema, porque ele vai para o lugar de outros predadores, ele acaba tendo sucesso nisso, e aí vai provocar, por exemplo, a diminuição da diversidade de espécies naquela determinada região. Diferentemente da maioria das espécies nativas do Rio Paraná, o tucunaré é adaptado a viver em ambientes de água lenta, se estabelecendo bem em reservatórios. Mas outra característica que favorece o seu estabelecimento é sua estratégia de reprodução. Enquanto muitos peixes nativos não cuidam de seus filhotes, os tucunarés protegem os ovos e os filhotes para garantir a sobrevivência da futura geração. Com as nadadeiras e peitorais, as fêmeas movimentam a água para oxigenar os ovos. Enquanto o macho espanta qualquer potencial predador, incluindo outros tucunarés. Os pais protegem os filhotes até que tenham tamanho suficiente para sobreviverem por conta própria. A cada primavera e verão, as margens dos reservatórios são infestadas por milhares de alevinos de tucunaré, que se alimentarão dos peixes de pequeno porte e filhotes de outras espécies. Um estudo realizado no reservatório de Rosana, no oeste de São Paulo, monitorou a fauna de peixes de pequeno porte que vivem associados a plantas aquáticas antes e depois da introdução do tucunaré. E o que esse estudo revela é que alguns anos depois da introdução dessa espécie, houve uma redução de cerca de 80% na diversidade de espécies e 95% de redução na quantidade de indivíduos, ou seja, na abundância desses pequenos peixinhos que vivem nessas plantas. E alguns anos depois foi realizado um novo estudo que correlaciona esses impactos com a dinâmica reprodutiva do tucunaré e com os grandes cardumes de filhotes dessa espécie que vão se alimentar dessas espécies de pequeno porte ou de filhotes de outras espécies. O cará zoiudo e o cará porquinho são outros exemplos de espécies não nativas abundantes no reservatório de Itaipu. Assim como o tucunaré amarelo, essas espécies são nativas da bacia Tocantins-Araguaia. Mas a causa de sua introdução na bacia do rio Paraná provavelmente foi o comércio como peixe ornamental. As cores são lindas. Ambas as espécies também cuidam de seus filhotes. E o cará porquinho emprega um comportamento ainda mais sofisticado. Ao menor sinal de perigo, os filhotes nadam em direção aos pais e estes os guardam em segurança dentro da boca. Quando uma espécie é introduzida em um determinado ambiente por N fatores, é muito difícil de você retirá-la do ambiente. A gente deixa sempre esse alerta, esse cuidado, da importância de evitar a introdução de espécies não nativas porque o impacto que ocorre no ecossistema vai trazer um prejuízo muito maior às vezes em curto prazo, a médio e a longo prazo. Das 58 espécies capturadas, cinco são originadas de outras regiões da América do Sul, como o tucunaré, enquanto a tilápia é nativa do continente africano. Outras cinco espécies, como a mocinha, possuem uma identidade científica complexa que precisará ser cuidadosamente avaliada em pesquisas futuras. Para que se possa estudar e compreender a biodiversidade, é muito importante que todas as espécies recebam um nome científico. Isso porque, diferente dos nomes populares que podem variar de região para região ou podem agrupar várias espécies sobre o mesmo nome, os nomes científicos são mais precisos e possibilitam que cientistas de qualquer parte do mundo consigam conversar entre si sobre aquela determinada espécie. Existe uma ciência responsável por classificar e nomear toda a biodiversidade, que é a taxonomia. Em ambientes com fortes correntezas, a mocinha se segura ao fundo do rio com a ajuda de ossos rígidos nas nadadeiras. Sem um olhar atento, essas micro-predadoras podem passar facilmente desapercebidas. Além de não crescer mais do que alguns centímetros, a sua coloração é uma camuflagem perfeita. Alguns estudos taxonômicos revelam, por exemplo, que a espécie que nós capturamos aqui no rio São Francisco Falso, conhecida popularmente como mocinha, na verdade pertence a um complexo de espécies que possivelmente abriga várias espécies muito parecidas entre si, que precisarão ser melhor investigadas em estudos futuros. E só depois desses novos estudos é que será possível determinar qual é exatamente a espécie que ocorre aqui na nossa região e a sua distribuição geográfica. Bom, esse trabalho é importante porque ele mostra quais são as espécies que ocorrem aqui na região. O objetivo principal é fazer o levantamento da fauna das espécies de peixe do rio São Francisco Falso no nosso norte. Ainda é uma lacuna na ciência, então agora nós conseguimos preencher com esse trabalho. Também vamos oferecer a chave de identificação das espécies que nós coletamos, que nós registramos, que são utilizadas em trabalhos futuros, principalmente com foco na preservação e conservação. Daí a importância ainda de investimento nesta área, na área da conservação, da preservação e da restauração dos ecossistemas. vivemos no mundo em mudança e nós o estamos mudando. Conhecemos apenas uma fração das espécies que compartilham esse mundo com os humanos. E nossas ações podem extinguir incontáveis espécies antes mesmo que possamos conhecê-las. A complexa rede de rios brasileiros abriga uma imensa diversidade invisível escondida da visão humana. Para desvendar o que vive abaixo da superfície, o professor Heleno Brandão e sua equipe precisaram superar numerosos desafios. A equipe realizou coletas de peixes padronizadas durante um ano na bacia do rio São Francisco Falso Braço Norte, no oeste do Paraná. Identificaram todo o material coletado e depositaram exemplares em coleções científicas. Os pesquisadores encontraram 58 espécies de peixes que dependem do fluxo natural dos rios, da vegetação terrestre e competem pela sobrevivência contra espécies não nativas. Os peixes desempenham funções importantes para a saúde do ambiente e para o bem-estar dos seres humanos. E para poder conservar esta grande diversidade, é preciso primeiro conhecê-la. a saúde e para 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 a saúde é, ela é curta, né? A cor é curta, só quem usa que não curte. Está filmando? É, ele vai editar. Não vai, vou dar como é que está. Pode ser que... quer me jogar as coisas, né? Ô, Lucas, está dando certo não, cara. Ela vira, eu quero filmar vocês aí embaixo. Ela está no modo inclinação travada. Vai precisar de braço para subir mais vezes. Oi, João. Sim. Deixa eu ir para ver que foi a mão. é uma cobra, né? Aonde? Fundou. Já saiu de novo, é uma cobra. É, estou vendo, estou vendo. É uma serpenteando? Estou. É. Mas eu estou com a lente errada, não pega. É. Que beleza, hein? Que maravilha. Agora ficou bom. Ó. Que isso? Agora é uma raça d'água. Cacete. Ele pegou uma grande ali também. Ele não faz isso na mão. Não vê? Não pego, não. Olha o rosto lá também. Olha, olha. Vê. Vem, 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 vem. Vem, eu não vi. Vem aqui. Tem um barro. Tem um barro. Vamos embora d'água. Galera, duas horas, hein? Beleza, só estamos indo. E como é que vai ficar bom? Os caras chamam a gente também. É, mas tem outro ponto bom. Tem mais um bichol. Tem mais um riacho. Dois ranguejos. E o... E o... Ixi, vai estar bom. E o pior ponto do canhá. Sim, sim. Mas é doido para amanhã tranquilo. Sim. Não, perfeito. Né? Sim. Esse ponto aqui, cara. O P2 de escadeira é difícil. Por isso que eu te falei que não ia dar mais de fazer o riacho hoje. Não. Essa subida, aquele dia que nós... As duas vezes que nós ficamos sozinhos, sem suporte, subiu com o caiaque na mão. Não faz ideia. A gente dava três passos, o braço continuava queimar e a gente parava. Eu imagino, cara. Com aquele dia que eu fiquei bravo, eles falaram assim, eu não preciso de alguém. Eu lembro. Muito lada, cara. Muito lazareto. Esse ponto é muito lazareto.